Música Vamos lisnáticos, vamos falar de dieta? Vamos falar de dieta! Pois é meninas, acabou o ano novo, passou o natal, você comeu tudo que tinha que comer e agora corre atrás do prejuízo porque suas roupas não estão cabendo mais nem aquela que você comprou para usar natal e ano novo está dando pois é, engordei e eu resolvi fazer dieta novidade a outra ali do lado de baixo, novidade então eu resolvi fazer dieta, o que aconteceu? engordei novidade pois é meus amores, engordei ai Lili, mas eu vi você postando no Facebook que você toma mingau de cremogema que você toma suco com açúcar que você come isso, que você come aquilo, que você come gente, eu faço dieta, mas não é aquela dieta que me impede de comer tudo que eu quero não é bem assim, tá? eu estou tentando fazer uma reeducação alimentar só que eu comecei muito bem, eu comecei a comer uma coisa que eu não comia antes que era salada salada, eu não comia salada, comecei a diminuir, tirei farinha da minha vida porque baiano comer sem farinha não é baiano não tem como você comer sem farinha eu adoro comer comida com farinha fazer aquele feijão com tudo dentro, carne salgada, toicinho e meter limão com farinha então é difícil pra mim, eu tirei a farinha da minha vida, estou comendo mais farinha tirei o pão, a pessoa comia três pãos, tirei o pão, tá? comecei a tomar café, fazer crepioca, tomar café com banana introduzir salada na minha vida, né? mas por que foi que não deu certo? por que foi que eu não tive resultado? simplesmente pelo fato de eu estar dormindo todo dia, uma, duas horas da manhã e acordando onze horas, meio dia então, tá tomando café, meio dia e almoçamos cinco horas da tarde aonde que esse meu reeducação alimentar ia dar certo? nunca, nunca então, pra vocês que estão nessa batalha, nessa luta de perder peso vem, mas eu convenhamos, dieta é um saco, tá? eu não sou muito de dieta, eu não dou pra ficar comendo só folha, peixinho, galinha ou carne eu gosto de comer feijão, eu gosto de comer arroz, eu gosto de comer macarrão eu adoro macarrão, adoro uma massa, gosto de bolo, gosto de doce, amo mingau mas eu tenho que tirar isso na minha vida não, claro que não simplesmente eu tenho que fazer como eu fiz da outra vez que eu consegui perder peso e perdi muito peso reeducar os meus horários gente, eu percebi que não é pra eu reeducar a minha alimentação eu tenho que reeducar o meu horário de comer o meu horário de dormir que está complicado então, a pessoa vai dormir uma hora da tarde toma café meio dia, almoça cinco horas vai perder o quê? por favor e agora com o marido em casa, que ele está de férias eu vou começar a fazer exercícios todo dia de manhã cedo a gente vai andar e correr no campinho que tem aqui perto de casa então, o Lili vai acordar cinco horas da manhã e pra isso, tem que dormir onze horas, no máximo tá? mas eu não consigo então é... eu estou ainda fazendo dieta comendo direitinho esses pratinhos que vão aparecer aqui tá? está sendo assim minha alimentação não estou comendo pão é... não estou... comendo farinha tudo que eu gosto eu estou tirando aos poucos doce principalmente tirando meu bolo de morango porque eu me enfartei no bolo de morango tá? mas na semana do meu aniversário pode mas mesmo assim, fazendo uma reeducação eu não estou tirando de... não estou deixando de comer as coisas que eu gosto porque eu preciso tirar pra poder emagrecer tá? eu acho que pra mim isso é uma bobagem como eu falei se você é como eu que está fazendo dieta não está vendo o resultado revê o teu horário vê se você não está dormindo um pouco tarde demais e acordando no meio dia com uma pessoa aqui e agora com o marido em casa ficou pior ainda porque ele em vez de ajudar ele atrapalha ele vai pra academia ele faz academia de noite que ele faz muay thai então ele faz academia à noite tá? e a pessoa acorda meio dia junto com ele toma café meio dia e almoça 5 horas da tarde imagina aí e quer perder peso não tem como então é isso meus amores eu queria dizer a vocês como é que está ficando como é que foi essa minha dieta aí se eu perdi peso se eu não perdi peso tá? e realmente a coisa que eu tenho que tirar da minha vida totalmente é cerveja porque cerveja está deixando minha barriguinha linda ficando com barriga por causa da cerveja então eu vou estar tomando sorosca whisky e vinho porque cerveja não está dando certo na minha vida a barriguinha está crescendo a favor da cerveja estou de pancinha de novo mãe mostra eles aí vai mostra eles aí a pessoa faz um vídeo falando de dieta porque é que eu não estou perdendo peso a filha para sacanear e o garfinho também ainda traz o garfinho eu sou muito mal gente se você tem uma ajuda dessa em casa bem vinda ao clube eu não resisto a um morango é uma delícia tem resenha no canal vai ter resenha no canal tchau será que show com essa tentação não é todo novo atrapalha o vídeo assim né votando o assunto você está vendo porque minha dieta não dá certo mas gente brincadeiras à parte vamos falar sério eu tenho que realmente fazer dieta eu tenho que realmente reeducar o meu horário reeducar a minha alimentação pelo simples fato de eu não estou conseguindo subir uma ladeira que eu passo mal é eu estou fazendo tratamento dentário então eu tenho que pegar onde para ir para o centro para eu pegar um ônibus eu tenho que subir uma ladeira infernal para pegar o carro lá em cima e quando chega no meio da ladeira eu estou passando mal então realmente a minha saúde eu tenho que melhorar isso eu estava até conversando com um lipe sobre isso porque todo mundo que a gente sai eu tenho que sair com a garrafa de água no meu para eu conseguir para eu poder subir uma ladeira e tomar uma água que eu sinto realmente falta de ar então esse sintoma eu já sei já que eu estou muito acima do peso e eu preciso perder peso tá bom então eu vou tentar aproveitar que ele está em casa que ele está de férias eu vou aproveitar que ele está em casa vou começar a fazer exercícios com ele não sei como é que vai ficar esse meu exercício e minha alimentação porque a gente vai sair de férias Felipe está pensando em tirar mais ou menos uns 15 dias fora daqui de Salvador a gente vai para a ilha e ilha peixe no queca vai comer praia cerveja não vai dar muito certo não tá bom mas eu vou tentar fazer o máximo e reeducar principalmente o meu horário porque esse meu estar acima do peso está me prejudicando a minha saúde está me dando muita falta de ar muita dor no peito tá então realmente eu tenho que reeducar o o meu horário aí de alimentação o meu horário que eu durmo o meu horário que eu acordo que está demais então é isso meus amores assim que a gente começar a fazer os exercícios eu vou tentar trazer um vlog pra vocês gravar alguma coisa como é que está sendo esses exercícios que ele está fazendo junto comigo tá e vamos ver se dessa vez eu consigo perder pelo menos um quilo tá bom então é isso aí que eu queria contar a vocês em relação a minha dieta o que está acontecendo com o meu corpo como é que está sendo a dificuldade de perder peso dessa vez dessa vez está realmente difícil perder peso tá e quem está nessa luta comigo vamos que vamos força, foco e fé que a gente consegue então vamos aí pro projeto Seca Lili né nem que seja 3 quilos eu estou pesando 90 quilos 90 quilos e eu tenho que ficar na média de 78 a 80 se possível 75 que é a média eu não posso passar disso e está difícil como é que eu vou perder esse 10 quilos estou quase cheirando 90 como é que eu vou perder esse 10 quilos com muita força de vontade tá então é isso aí um beijo pra vocês se você não é inscrito no canal se inscreva e ativem o sininho pro youtube quando tiver de boa maré ali avisar que tem vídeo que as vezes o youtube não avisa ele está de sacanagem comigo eu estou de mal com o youtube o youtube está me sacaneando desde o ano passado mas tudo bem vamos deixar pra lá tá então é isso aí um beijo fiquem com deus e força vamos no secalili força aí pra quem também está ganhando perder peso e não está conseguindo fui tchau amores tchau tchau